Quem aí do chat depositou o mês passado usando o cupom CHITADO e está participando do sorteio de 19 facas no valor de mais de 24 mil reais? Quem aí que tá no chat participou? Olha só, olha só, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Vou sortear essas 19 facas. E eu tenho que decidir também com a rapaziada aqui na live qual será o sorteio mensal do mês de julho. Eu aceito sugestões, chat. O sorteio mensal do mês de julho vai ser para as pessoas que depositarem no csgol.net usando o meu novo cupom. Qual é o novo cupom, Saulinho? O novo cupom é MAGO, M-A-G-O. MAGO, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui em cima. Cupom MAGO. É só depositar no csgol.net usando o cupom MAGO que você vai participar do sorteio mensal do mês de julho que vai ser sorteado no dia 1º de agosto. Vamos decidir agora qual vai ser o sorteio do mês de julho. O que dá para a gente pensar aqui, guys? Dá para a gente pensar... Eu quero saber o que vocês preferem primeiro. Vocês preferem mais skins de menores valores ou menos skins de valores maiores? Mais e... menos... mais de menos. Então, vamos fechar numa quantidade de skins? 10 skins. Aí dá para a gente pegar 10 skins tops porque a desse mês agora já teve algumas facas mais baratas. Aí a gente pega, sei lá, skin de 300 dólares ou melhor ainda, se vocês quiserem, dá para a gente fazer vários kits. 5 kits, faca, mais luva. Serão 5 vencedores de faca, mais luva. O que vocês acham? Porra! O que vocês... 5 kits? Porque aí o vencedor é que levar esse... Show! Legal! Eu nunca sorteei kit para quem deposita. Então, guys, está decidido. Nesse mês de julho, eu vou sortear 5 kits, faca, mais luva. Vai ter que ser tipo assim, a gente tem que combinar. Por exemplo, um kit vermelho, um kit azul, um kit verde. Da hora pra caralho! Vamos fazer 5 kits, tipo, variado de cor, mané. Então, se você quiser participar desse sorteio dos kits, dos kits, é só você depositar no csgo.net usando o cupom MAGO. Fechou? Guys, agora a gente vai em busca do primeiro kit. Vamos fazer uma roletinha? Well, decide. Vamos decidir agora se vai... Vamos lá. Kits que não podem faltar. Vamos colocar aqui na roleta. Vermelho, azul, roxo, verde e amarelo pra colocar uma Tiger Tooth no meio do rolê. Então, vamos lá. Vamos ver qual que a gente vai pegar. Azul! Azul. Então, a gente tem que decidir aqui uma luvinha azul. Glove. Vamos colocar uma luvinha de uns 400 dólares. Até 400 dólares. Mano, temos aqui duas opções de luva. Azul. Temos a Polygon. Temos a Cool Mind. Acho que são as duas. E temos também a Especialist Field. Ah, gente. Qual que o chat escolhe? Polygon. Show. Então, vamos de Polygonzera. Aqui, ó. Polygon. Vamos tentar ganhar ela com 1%. Olha lá. Só a luva do vencedor já vai custar, tipo, 1.500, quase 1.800 reais, mano. Ah, temos outra opção de luva. Realmente. Temos a Wraps. Hand Wraps. Cobalt School. Vocês trocam a luva? Sim. Sim. Então, agora a gente vai 20% nessa Cobalt School. Já foi. Mano, eu não preciso de mais de 16% pra ganhar ela. Eu falei! Tá lá. Tá lá. Eu falei. Pronto. Pegamos aqui a luvinha. 317 dólares. Agora a gente precisa de uma faca azul. No caso, Doppler, né? Alguém tem algo pra contestar quanto a isso? Eu acho que no caso, Doppler. Ó, mano. Pra fazer o kit, a luva já é 300 e pouco. A gente tem que colocar um teto de cada kit de... Vamos colocar 700 dólares. Cada kit de 700 dólares fica show. A luva vale 317. A faca pode custar até 380 e pouco. Mas, por uma baioneta, eu abro mão dela. Eu coloco um pouquinho mais. Baionetinha? Sim. Então, bora na baioneta, então, mané. Ai! 3% uma vez aqui, só pra ver. 3%. A gente vai jogar mais 3%. Mano, a gente tem mais duas tentativas, senão a gente não vai ganhar a faca. 20%. Já fui. Já fui, já fui, já fui. N.A. tentativa. Ufa! Pelo menos isso. Pelo menos o kit 1 foi concluído com sucesso. Porque o azar que eu tive ali agora, não tá escrito. Agora a gente vai pegar a faca. Pelo menos o kit azul. O kit azul está rasgado da lista. Agora, nos próximos vídeos, a gente vai tentar o kit vermelho, o kit roxo, o kit verde e o kit amarelo. Agora, vamos esperar chegar a luva em azul. A gente já vai pegar a faquinha azul pra vapo no sorteio. Mano, só esse primeiro kit aqui. Ó, só a luva do primeiro kit. Só a luva. Apenas a luva do primeiro kit. Vale R$1.800. Apenas a luva. E ainda tem a faca. Puta que pariu. Ainda tem a faca. Já chegou a faca. Olha só. Veio nova de fá... StatTrek nova de fábrica. Mano, o primeiro kit. Meu amigo. R$2.660 mais R$1.862. Mano, o primeiro kit vale simplesmente R$4.500. O primeiro kit. Serão cinco vencedores de cinco kits. A gente já pegou um. Só um já pagou R$5.000. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhadinha nesse kit aqui dentro do jogo. Vamos dar uma olhadinha como é que ele veio. Ó, a faquinha, a luvinha. Mano, vai ficar massa. Vai ficar massa pra caralho. Vamos lá, guys. Ó, a luvinha já tá na mão. E a faquinha. Olha só. Tá bonito? Tá bonito, Odutá? Tá bonito, Odutá? Ainda puxa a medusa. Só de sacanagem. Ó, pá. Aí tal, recarrega e já puxa a fa... Que chama, né? Esse kit vai ser de um de vocês que depositarem usando o cupom MAGO no csgo.net. Agora é a hora de sortearmos os 19 vencedores do sorteio mensal. Ó, guys. Tá aqui, ó. 19 facas no valor total de 24 miler realetes. Bora, clã. Vamos sortear o primeiro vencedor da Karambit. Dá, lhe chama que chama. Lembrando, a cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Esse palhaço ali, ó. O palhaço tá falando que tem 17 mil chances. Se ganhar e a gente ver... Aí, ó. Qual que é a chance desse palhaço ter mesmo 17 mil chances? Vinícius. Vou até tirar da tela pra ver o depósito dele. Deixa eu tirar ele do sorteio. Já removi ele do sorteio. Vamos dar o repique aqui, guys. Repique. Dá, lhe. Eita. Parou. O Alice Souza depositou 21 dólares e aparentemente levou uma Karambit de 3 mil. Aparentemente. Vamos ver o depósito dele? Aqui, ó. Sucesso. 15... Hum... Ele preencheu errado. Ele colocou 21 dólares aqui. Só que ele depositou 15 dólares. E a regra é clara. Eu não posso ser injusto. Eu depositei vários. Pera. Se você depositou mais vezes, aí nós temos um sonho. Se você depositou mais vezes, aí nós temos um sonho. Por quê? Porque aqui tá falando que você depositou 21 dólares. Se você tiver depositado 22 dólares, já valeu. Entra na minha conta. Não, não precisa. Ó, guys. Ele falou aqui pra mim que ele depositou mais de 21 dólares. Então, o que eu vou fazer? A print aparece de 15 e tal. Só que eu posso mandar pro gringo ver quanto ele depositou aqui. É o que eu faço de rotina. Então, eu vou manter o Wallace como vencedor, ok? Eu vou manter ele como vencedor. Eu vou verificar quantas vezes ele preencheu o formulário. Quantos dólares no total. Mandar pro gringo. E o gringo vai ver quanto que ele realmente depositou. E aí, se o gringo falar, pô, Saulão, depositou 50 dólares. No total, ele preencheu com 50 dólares aqui em todas as entradas dele. Já era. Próximo. M9. Ó. Carlos Henrique Moratelli. Carlos Henrique Moratelli. Ele falou que depositou 200 dólares. Aqui na print tá mostrando 50, 50, mais 80, mais 50. 50, 50, 50. Ele depositou mais do que ele falou que depositou. Tá aqui, ó. 50, 50, 50. Só que tem um aqui que não dá pra ver o cupom que foi usado, ó. Daqui de baixo. Novamente. Irineu. Você não sabe nem eu. Então, eu vou mandar pro gringola ver. Aparentemente. Tudo ok. O gringola vai conferir quantas vezes ele depositou. Eu vou conferir aqui quantas vezes ele depo... Quantas vezes ele preencheu. Quantos dólares ele falou que depositou. Mandou pro gringo. O gringo vê. E é isso. Próximo. Tariski. Vamos ver aqui o Tariski agora. Tariski 474. Cupom cheatado. Dois minutos atrás. 600. Maravilha. 474. 474. Perfeito. Mandar pro gringola. Gringola vai ver. Aprovou. Faquinha no inventário. Levou uma butterfly. Meu amigo. Fala dele. O que é que eu vou cuidar de filho depois que eu vou levar? Ricardo depositou aqui. Vamos ver o depósito dele. Tá aqui. Cupom cheatado. Cheitado. 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 Soma a porra toda. Ele falou que no total ele depositou 308 dólares. Agora a Adagas Sombria. Luca. Com apenas 50 dólares depositados. Tá vendo? A gente tá tendo uma variedade. 20 dólares. 200 dólares. 400. 300. 50. Tá legal assim. Vai ajudando todo mundo. Vamos lá. Vamos ver o depósito dele. 30 mais 10. Mais 13. Tá. Totalizando 40, 53. Thiago. Thiago Cochimizu. Thiago Cochimizu. Depositou 30 dólares, mano. Vamos ver. Vamos ver. Cheitado. 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 Mano, ele depositou até mais que 30 dólares. Só que provavelmente ele fez vários cadastros, né? Tem a galera que prefere acumular depósito e preencher de uma vez só. Tem a galera que prefere ir preenchendo de pouquinho em pouquinho. No caso, esse daqui eu acho que foi preenchendo de pouquinho em pouquinho. Com esses 30%. Com essas 30 chances de ganhar. Ele levou uma Bowie de 1.100. Próximo. E o anão segurou, hein? O anão segurou, hein? Eu vi! O Daniel Ferri. Tá falando que depositou... Quanto? Sem dólar. Aqui via PIGPAY. Tá aqui, ó. Sem dólar. Cupom cheatado. Tá lá. Maravilha. Sem dólar. Levou aqui, ó. A Paracord de Aquecimento de Aço. Gabi Gigi Plays. 146 dólar. Per depósito. Tá aqui, ó. 10, 10, 4, 5, 3. Só que aí entra naquele mérito. Pode ser que ele tenha preenchido tudo de uma vez. E mandado uma print só. Felipe Oliveira. 160 chances. Ganhou. Tá aqui, ó. Per depósito. 4, 3, 8, 11, 11, 5, 5, 10, 50, 6. Tá vendo? A galera vai somando a porra toda e manda uma print só. Depois eu mando pro gringão. O gringão verifica se realmente o depósito é legítimo. E dá o aval pra gente entregar o prêmio. China. Depositou 200. Falou aqui que depositou... 100. Mais 100. Maravilha. Tá aqui, ó. Esse Igor Tomassi já ganhou uma vez. E... Caralho, eu fiquei muito... Tá aqui, ó. 144 dólares. Vamos ver se ele realmente depositou. Tá aqui, ó. Na verdade, ele podia ter colocado até mais, tá? Porque ele usou em euro. Ele usou em euro. 144 euros é mais do que 144 dólares. Mas, aparentemente, tudo certinho. 177 chances. O João Roberto. Ó. Depositou 30, 20, 16, 2, 39, 28. 1, 10, 15, 16. Felipe Teles. 1.364 dólares depositado pelo que ele diz. E realmente, parece ser, ó. 200, 300, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 40. Próximo. Gucci Hook. Revestimento enferrujado. Mano, tem... Vocês estão achando que não tem? Mas olha aqui embaixo o que ainda tem pra sortear. Talão de 3 mil reais, tá? Toma observação. Francisco Camargo. Hum, 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 hum. Maravilha. 20 dólares? 20? Caralho, mané. Tá aqui, ó. 20, pá, bum. Alisson. 64 dólar depositado. Cupom cheatado. 64 aqui. Maravilha. Deixa eu dar F5. Recarregar. Vamos ver se vai dar merda. Não dá merda. Não deu merda, não. Perfeito. Faltam 3. Deixa essa daqui por último. Deixa essa daqui por último, guys. Ou não? Segue a ordem. Segue a ordem. Então vamos. Valeu na faca de 3 mil reais agora. O site tá meio lagado, que eu acho que é porque é muito sorteio em uma parada só. Davi Custer. Aqui, ó. Ver o depósito. 100 dólar, 200 dólar. Maravilha. O socafofo. Fui eu que depositei na conta dele, não foi? Fui eu que depositei na conta dele, mané. O socafofo. Não foi, mané. Foi. Não é injusto, não, mané. Não é injusto em nada, não. Porque é como se ele tivesse ganhado um sorteio depositado. Tem nada a ver. Ele ganhou o sorteio e ganhou a faca mais cara, junto com a carambite. As duas facas mais caras do sorteio. Ele não tem o cu virado dentro da lua. Ele não tem o cu virado pra lua. Ele tem a lua dentro do cu, mané. Ele tem a lua dentro do cu. Bora. Urso. O Jurassic, mané. O Jurassic Park já ganhou o sorteio do saulão também. Próximo. Estileto aquecimento de aço. Último. Pra finalizar. Rodrigo. Levou a última faca. Tá aqui, ó. 100 euros. Guys, se você ganhou... Se você não ganhou, mas você ainda tá participando desse sorteio aqui... Inclusive, eu vou fechar ele agora, ó. Editar. Fechar. Salvar. Pronto. Se você participou e não ganhou, você ainda tem a chance de ganhar, caso algum deles tenha feito merda. Que chat. A gente... O chat conhece o chat. Chat, existe um mundo de alguém aí do chat ter feito merda, ganhou e o gringo vai pegar no VAR? Existe esse mundo do gringo pegar no VAR? Sempre tem uns três ou quatro. Então, caso o gringo do VAR fale... Se o gringo olhar e fizer... Pegou, maravilha. Agora, se o gringo olhar e fizer... Aí... Aí mamou, mané. Então, meus lindos, o sorteio mensal do mês de julho tá decidido. Se você... Meu Deus... Me desespera... Me desespera... Porque tu me desculpa... Meu Deus... Má mim me enganha se outra vez... Nesse emão não te dá lento... A minha autoescultura que eu te... Muito por culpa de tu dulce... Má mim me enganha se outra vez... Nesse emão não te dá lento... A minha autoescultura que eu te...